Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Johnny Cyber e hoje tem uma notícia da hora pra vocês. Já foi lançada a versão beta do Pokémon GO. Já tinha a previsão de que o jogo ia ser lançado em julho, né? A data foi revelada pela E3 em 2016. E hoje eu consegui baixar o jogo. Ele ainda não tá disponível na Play Store, mas você consegue baixar pelo navegador. Aí eu fiz um gameplay rápido aí da apresentação inicial do jogo. E de cara a gente consegue ver que já tem customização de avatar. Você já começa fazendo uma customização pra você se diferenciar dos outros no jogo, né? O jogo é basicamente você sair andando pela cidade atrás de pokebolas. Então aí, pra vocês verem, eu escolhi aí o carinha. Dá pra você modificar o tom da pele, o cabelo, a cor do olho, o boné, o chapéu, né? A camisa, a calça, o tênis e a mochila. Eu dei uma passada rápida aí pelas opções que tem pra você customizar. Você, é lógico, você vai escolher aí da maneira como você quiser. Como ficar mais parecido com você ou como você achar mais da hora, né? Tem bastante coisa aí pra você customizar. Então, como eu disse, basicamente o jogo é você andar pela cidade com a internet e o GPS ligado em busca de pokémons, né? E pra pegar esses pokémons, você vai precisar de pokébolas. Eu comecei o jogo aqui com 50 pokébolas. E o que acontece se acabar as pokébolas? Não precisa se preocupar, porque tem duas maneiras de você conseguir mais pokébolas. A primeira, comprando com dinheiro real no jogo. É o mais cômodo, né? É uma sacada até inteligente, que os caras sabem que gamer é preguiçoso. Vai preferir comprar dinheiro real pra comprar uma pokébola. Mas também tem outra opção, tem as pokestops, que ficam localizadas em museus e galerias de arte. Você consegue ir nessas pokestops e pegar pokébolas, né? Você vai clicar numa... vai girar um círculo que tem uma fotinha. E pode ganhar, além de pokébolas, outros itens. É uma dica legal aí. Quando você estiver aí próximo da sua escola, do seu trabalho, e tiver algum ponto desse, você pode pegar. Eu saí aqui, só fora da minha casa, rapidão, pra ver como é que funcionava o modo de captura do pokémon. E você tem que ligar a sua câmera. Olha o que tá escrito aí. Use a sua câmera pra encontrar os pokémons na vida real. Experimente, você pode desligar com o botão AR a qualquer tempo. Aí eu coloquei sim, pode ligar a câmera. E eu saí aqui fora de casa, só pra fazer um teste, e já tinha um Bulbasauro aqui, né? Pra você pegar o pokémon, você tem que arrastar a pokébola até ele. É muito simples. E uma dica legal até, é prestar atenção no círculo verde que surge ao clicar na pokébola. Quanto menor ele estiver na hora de arremessar, maiores as chances de conseguir capturar o pokémon. Essa dica legal aí, eu peguei no site pokémongolbrasil.com, guia para iniciantes pokémongol. Vou disponibilizar esse link aí, na descrição do vídeo, pra vocês, se vocês quiserem entrar lá pra ler mais sobre o jogo, é interessante, tá? O jogo também tá disponível num outro link, que eu vou colocar aqui embaixo do vídeo. É só vocês acessarem e seguirem o passo a passo pra baixar esse jogo. Lógico, mais pra frente vai disponibilizar na Play Store, mas por enquanto a única maneira de conseguir é através desse link aqui. Outra dica também, quando você for colocar o seu nick aí, vocês podem ver que eu errei, que não deu certo, né? Então, pelo que eu vi aí, ou não pode colocar separado, ou não pode colocar maiúscula, duas maiúsculas, né? Vocês podem ver. Coloquei Johnny Cyber separado, e depois eu tive que colocar tudo junto e sem o maiúsculo, aí funcionou. Não sei exatamente aí o erro que deu, mas funcionou dessa maneira. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí. Se vocês não gostaram, coloquem aí no comentário o porquê, o que eu posso melhorar. E é isso. Um abraço e até a próxima.